DJ Boy, DJ Boy, passa a visão Ela me diz que sou uma treta, não para a cabeça A moça tem razão, quem sabe essa agonia o dia passa E me deslumbra o som do violão Cantaram lá minhas letras, ganhei esse mundão Mesmo sabendo que daqui não levo nada Com a falsidade, a inveja vai dar meu redor F-250, alto giro Seria rico ou seja pobre, vai voltar pro pau Do nada eu vi, não abrotou e abalou Olha na vela sem teto, olha esse amor No mar, mas gente distante, nós imaginou E nessas memos, fui que fui, meu bom não é conquistou Ligo Boy, te falei O quê? Que o mundo acabou tá de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada, passa a insensatez Ligo Boy, te falei Que o mundo é capota de vez Quer falar que foi minha ex Quem muito fala pouco faz, por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Decepções ensinam, eu aprendi Que pra evoluir, coisas ficam pra trás Para as novas surgir Então mente, mas já sempre motivado Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensaria Acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim, do que eu sou Rodei luz e naves que ontem era distante Agora corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou, não foi do nada Pra isso eu lutei Continuo nessa luta que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Ligo boy, te falei F250, alto giro Agora é pra que cê perdeu Ligo boy, te falei O que? Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Ligo boy, te falei Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Quer falar que foi minha ex DJ boy DJ boy É mais uma do DJ R.V. papai Orei e aprendi tudo que eu vivi Sei que nada é fácil Eu vou lá buscar Ajoelhei no chão e pra Deus eu pedi Que me livre do morro e faz eu chegar lá No meu zato E o caminho é a fé que me estilhazou Atrapalhou pra placaçar corrida Mas eu vou Buscar o melhor Para a minha vida Ajoelhei no chão e pra você E ae, eu sempre sonhei Com a nave do momento O Tique na moda Confiei no rei Mostrou com o impossível Acontece, não tem hora Eu sempre sonhei Com a nave do momento O Tique na moda Confiei no rei Mostrou com o impossível Acontece, não tem hora Trouxe o tempo de lição e aprendi que As coisas mudam conforme a gente cresce Tô blindadão de fé Pedi pra Deus que ele curasse Todas as feridas e dores que meu peito carregasse Eu sei que a vida é uma só Então desfrute dela Valoriza quem te abraça e fala que te ama As coisas simples valem mais que dinheiro e festa Na família o devido valor De resto já era, vai Firme e forte, olha o criado Da zona leste, não deu opção pro crime ou artigo 5-7 Sabendo que o fim é triste Deus que dita a trajetória Vários quer meu fim Mas não chegou a minha hora Conversei com Deus na minha solitude Não tem exigência, só peça igualdade Vários quer ser melhor e aí confunde Deita mundo louco de pessoas sem maturidade E aí, eu sempre sonhei Com a nave do momento O Tique na moda Confiei no rei Mostrou que o impossível Acontece, não tem hora Eu sempre sonhei Com a nave do momento O Tique na moda Confiei no rei Mostrou que o impossível Acontece, não tem hora No Pique de SP, tá ligado? É a DJ P, é a DJ G, falou? Esse é o verdadeiro sentido, tá ligado, mano? Quando nós falar que é nós que tá quebrado É dessas paradas que nós tá falando, tá ligado? Foi cansado de esperar Pela minha vez chegar Desce de fazer meu corre pra te buscar Foi de tantas vezes é por mim falar que não pá Eu tirei flor da onde neva daninha dá E a conta é sempre dividir e multiplicar Subtrair não é pra mim, prefiro somar Da hora é ver os meus nozinhos e me inspirar Falando que quer ser MC pra vida mudar Sou pecador como todos que aqui tá Sou sonhador diz que levanta e vai buscar Porque esse Deus é o pastor, não vai faltar O auxílio na onde eu for, é onde eu caminhar E ainda que eu caminhe no vale da morte O mestre ouviu minhas pressas, me tornou mais forte Dali pra frente eu aprendi que nunca foi sorte Os moleque é batalhador, mostrou um bigode E aonde cê está essa porra, pode falar que é nóis Manda um abraço pros quebradão, salve um forte E aonde o papo por rua vai tocar minha voz No giro louco, na madruga quem comanda é nóis É nóis que tá quebrado Fé na caminhada, fé no Z da D Pouca pra comédia, tchau papê Queiro, família tá guardada Do lado esquerdo do meu pé É nóis que tá quebrado Fé na caminhada, fé no Z da D Pouca pra comédia, tchau papê Queiro, família tá guardada Do lado esquerdo do meu pé Quem fica parado, vê chuva cair Mas nada florescer Quem não planta bem, o mar vai tá colhendo Aquele que parasita é o que vai tá retrocedendo Tudo nessa vida é questão de investimento Quem não deposita tudo, ensina as metas Jamais irá realizar os planejamentos Sou lutador contra o tempo Cada segundo, cada minuto Usa o relógio pra ter enriquecimento E já nem falo de dinheiro Sabedoria é o que fala o conceito Pouca palavra e muito entendimento Duelando contra o vento Antes de chinelo, hoje nada Tá vendendo os atores Pra quem duvidou sou espelho Que Deus abençoa quem é fogueiro É nóis que tá, é nóis que tá É os quebrada que vem de lá Que vem de lá De onde é mais difícil de ganhar Mas nóis fez essa aqui pra te mostrar que pode É nóis que tá quebrada Fé na caminhada, fé no Z da D Pouca pra comédia, tchau pra pé Quero família tá guardada do lado esquerdo Tudo meu bem Parte pra buscar o que é meu Se Deus escreveu A minha história ninguém pode apagar E entre lutas e glórias, vitórias Derrata eu tô de pé aqui pra te contar e confirmar Vivei me aprendendo com o tempo São vários momentos Que vem pra nos ensinar Tô a todo tempo Sempre atento Buscando a melhoria Não quero ver minha velha Mas passar vontade Acordar e ter o sonho da nave na minha garagem Fazer a nota e viver longe dos fracos Mostrar pra eles que aqui não tem personagem Nóis tá bigode, invejoso se morde No pote a headshot desses loki Avisa lá que eu tô no corre Saio mas só boto com uma lote Nóis tá bigode, invejoso se morde No pote a headshot desses loki Avisa lá que eu tô no corre Saio mas só boto com uma lote É nóis que tá quebrada Fé na caminhada, fé no Z da D Pouca pra comédia, tchau pra peiqueiro Família tá guardada do lado esquerdo do meu pé É nóis que tá quebrada Fé na caminhada, fé no Z da D Pouca pra comédia, tchau pra peiqueiro Família tá guardada do lado esquerdo do meu pé Superação é ousadia pra quem tem o sonho E o meu é deixar minha veinha na mansão forgando Da hora é ver os maloqueiros viajando todo mundo Lembrando que semente ruim nunca dá bom fruto Ando muito longe onde a maldade nunca vê Fala da labuta só não vai desmerecer Não choro minhas perdas nem temo mais a inveja Jesus fez o caminho e minha força é a promessa Sigo no meu tempo e eu nunca olho pra trás Um desentendimento mas eu prefiro minha paz As vezes pela vida a quantidade é demais Hoje pela quantia eu tenho que ver o que ela faz Independente do meu passado, levo como aprendizado Tem que tá vendo nas palavras quem é quem Não vou deixar o dinheiro subir pra minha cabeça Sigo tacando marcha sem desmerecer ninguém É nóis que tá quebrada Fé na caminhada, fé no Z da D Pouca pra comédia, tchau pra peiqueiro Família tá guardada do lado esquerdo do meu pé É nóis que tá quebrada Fé na caminhada, fé no Z da D Pouca pra comédia, tchau pra peiqueiro Família tá guardada do lado esquerdo do meu pé É nóis que tá quebrada Fé na caminhada, fé no Z da D Pouca pra comédia, tchau pra peiqueiro Família tá guardada do lado esquerdo do meu pé É nóis que tá quebrada Fé na caminhada, fé no Z da D F250 Auto Gino E aí Não cai uma gota lá no céu Antes que Deus permito Antifoguete a 100 por hora Passo pela avenida Eu sei que tudo é passageiro Tinha um tempo nessa vida Fale no meu corre atrás do prêmio Quem sabe nóis chegue conquistar Cantei no microfone Fiz rimas e vestes melismas que matam na fome O sobrenome Max virou meu primeiro nome Provei que sou brilhoso, espalhei luz por onde passo O tempo não espera, ele vai seguir viagem Eu meto o pé da reatividade, aperto o passo A vida é curta, eu só tenho uma chance de estádio É som de MC, relata na comunidade Brilhando na hora do gueto, é som de qualidade Com o tempo amenizado Querer, mas não poder comprar Relatos de um sonhado Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar Com o tempo amenizado Querer, mas não poder comprar Relatos de um sonhado Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar Não cai uma gota lá no céu Antes que Deus permitiu Antifoguete a 100 por hora Passa pela avenida Eu sei que tudo é passageiro É o tempo nessa vida Agora o meu coração atrás do prêmio Quem sabe nós chega e conquista Fiz rimas e vestes melismas que matam na fome O sobrenome Max virou meu primeiro nome Provei que sou brilhoso, espalhei luz por onde passa O tempo não espera, ele vai seguir viagem Eu meto o pé da reatividade, aperto o passo A vida é curta, eu só tenho uma chance de estádio É som de MC relatando a comunidade A vida sonora do gueto É som de qualidade Com o tempo amenizado Queremos não poder comprar Relatos de um sonhado Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar Com o tempo amenizado Queremos não poder comprar Relatos de um sonhado Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar DJ Víctor Pique empresário Pique empresário Que adora os bigode, então cê senta pra bandido Pico verde na roda, ela gosta do da maçã Letícia, Patrícia, Giovanna, taca pampã Que senta pro perigo, não pila até de manhã Que adora a menagem, chama best de irmã Mas cê tá com sentado, não pila essas vagabunda Que transa desde cedo, enche o peito e bota bunda Que posta que é modelo no espelho, mostrando as curvas Mas transa por dinheiro pros velhinhos da minha turma Um paque de dry ice e umas graminhas de chá Contei quase 80 essa semana com o Fafá Se for por porcentagem já parava de cantar Nós tem tanto dinheiro que nem pode imaginar Unido, unido, salame, minguê E a escolhida dessa vez pra levar pica na bante Diz que eu vou ver, quer me bater Tô tirando no pião com a amiga dela pra fuder E eu mesmo já falei pros cara que eu sou um dos cara Que conhece o cara, que cola com o cara Mas não sou o cara, mas não sou o cara O cara tá lotado de mulher, virou o dono do cabaré E me pediu tantas caminhadas Tô, tantas caminhadas Tô, tantas caminhadas Minha cota é convocar os maiores, tá pro pião Alô e a tutu, tá ligado, filão? Ninguém tá puro, então dá um salve no negão Que o G já tá colando, eu tô convido pra missão Pique, pique, empresário Ponta no pataco Pora na gata da noite, colou do outro lado Hoje eu vou que botar o toque, mas não desvarado Sabe que pipoca, sapo Pouro de lagarto Só devem pata-pata, aqueles que eu não boto Devem passar pato, daqueles que eu não boto Você botar lá, posso falar de a pincela, não já tá no pico Chama pro rolê do crime, pra se envolver Dedo do medo, pra invejoso Bota manchando os trambolhos, no balanço das andas Não posso parar, risco as voltas da zona lente Acompanhado de tal, é de cima, que é como o dedo Num lido esportivo, se licorna da paniquete Pros maloca, ela se pede visualizar a passada Hoje eu tô bonito Invejoso, cansando, nós mec, nós tá pra frente Segura a revolução, nos felt diferente Cuta que é aproximação, mas vai ganhar só pente E se caso ligar, depois sabe, eu não atento Hoje eu chego, nós pá, roubo o coração, nós ju Se vim contra, nós embora, ou em velha, nós derruba Oh boy, nem lá no metaverso, cê vai parecer com nós Novão desenrolado, a caralho em quatro, fumando icebreak Traz a minha pós-net, tô com a minha juliette de lente rubi Digue guerreira é drac, festa da celebridade Coisa que a Globo não mostra e nem vê por aí Vivendo intensamente, o G-Life 4M Minha coroa toda gata, só de Louis V Desistir, de desistir Na fama ou na lama, nós vai ser pra progredir A la coxinha, desde preto, chique, caro pra se divertir E o que vem por aí, não é novidade Mas, certeza não volto pra minha house Mas, certeza não volto pra minha house Não é novidade, mas, certeza não volto pra minha house Mas, certeza não volto pra minha house Na crua do S, na faz o resgate Sente do caribe, festinha caspate Cavalo invocado, morava em Milão Vivi na madrugada, conta no cifrão E voa com a copa que te dá presente Tira a foto com a corda dentro da BM Ela brisa na picota do bandido inteligente Que vive de folga, tacando nas bolsaquete Fique empresário, nego importante Muita marra na passada, Louis Vitton no pisante Fico muito novo, com uma bebê ignorante Na cintura fina, da bunda gigante Não saindo fora, não devo, não demam Pego cinco puta e pago nas notas Ela se empolga, no teto da nervosa Costa do cavale nessa faixa rosa Fala pras amigas que eu fiz grande proposta Por isso joga, a porra da xota Fique empresário, conta no pataco Mora na gata da noite, colou do outro lado Hoje eu vou que voltar no toque, mas não desvarado Sapo, pipoca, sapo O ouro de lagado O ouro de lagado O ouro de lagado Se perder de mim eu vou fazer minha sorte Nem se eu quiser eu vou ficar pra trás Ligadão com o delus e o santo que é forte Na pura malandragem de quem corre atrás O sorriso é pra poucos, não sou pão de simpatia Lançando tendência, mesmo assim alguns copia E pra comédia é sem demonstração É sem demonstração de dente, conversa fiada É DJ boy pra presidente, não, não vê eu quebrar Vem cá do Zeca, pagodinho, na sota gelada Liga os bigodes, vem, os piscicumem a bala Eu vou de chinela, vai, Ana Branca, só pra confirmar Crocodilo que se foda, não é que fez ele ricar Tem coisa que acontece que não dá pra acreditar Tipo essa filhada, ouro que doida pra me dar Joga dever de cordão, bonezinho de lado e camisa do peixe Desfrutando de quero opção, deixa passão Só bola na rede, não tá legal, mas ainda é domingão Uma neurose, K9 no azeite, chance pra louca, joelho no chão Calão na mão, nunca fica de enfeite E eu, vou me jogar lá pros lados de lá Vou marolar quando eu tiver aqui Deixa essas loucas se aproximar Multiplicar pra depois dividir Eu vou botando um mudão pra marchar Sou, mas eu não posso me iludir Joga o vento pra contabilizar Multiplicar pra depois dividir DJ boy DJ boy pra presidente, não é o meu quebrado DJ boy Passa a visão É sem demonstração de dente, conversa afiada É DJ boy pra presidente, não é o meu quebrado Pegado, Zeca, pagode, chota gelada Ligo os bigode, os velhos, piscicumem a bala Eu vou de chinela, bairro na branca só pra confirmar Crocodilo que se foda, não é que fez ele ricar Tem coisa que acontece que não dá pra acreditar Tipo essa filhada, ô louca, que doida pra me dar Show que é dedeiro e cordão Bonézinho de lado e camisa do peixe Disfrutando de cada opção Veja a passão Só bola na rede Não tá legal, mas ideia do bigão Banda neurose, caiu nove no azeite Chance pra louca, joelho no chão Calão na mão, nunca fica de enfeite E eu vou me jogar lá pros lados de lá Vou barolar quanto eu tiver aqui Deixa essas loucas se aproximar Multiplicar pra depois dividir Eu vou botando o mudão pra marchar Sou, mas eu não posso me iludir Joga o vento pra contabilizar Multiplicar pra depois dividir Ré DJ, bota pra frente